E aí, bora dar sequência? Tratar dos canários? Pois é, hoje a gente vai dar farinhada umedecida para os canários, dando sequência no vídeo anterior que eu fiz, e aí a gente vai conversando, vamos conversando com você sobre algumas perguntas que vocês me fazem, geralmente, aqui nos comentários ou no Instagram, arroba Canário Qualitar. Beleza? Então bora lá, deixa eu ir tratando dos canários. Aqui então é a farinhada umedecida, tá joia? Aqui é a farinhada umedecida que eu ofereço para os canários. E aqui é o seguinte, enquanto as gaiolas que tem uma quantidade grande de filhotes, aí eu coloco, lógico, uma quantidade maior. Nas gaiolas sem filhote, aí é só a porção para a feminha ou para o casal que estiver ali. Quando a gente tem alguma feminha, por exemplo, respondendo algumas perguntas, uma feminha que não está querendo botar de jeito nenhum. Ela faz o ninho, ela carrega material, ela deita no ninho, você vê o machinho acasalando com ela, mas nada de nascer filhote. O que tem que fazer? O que a gente vai fazer? Se for uma fêmea nova ou uma fêmea muito velha, aí você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Por quê? Uma fêmea velha pode ser que ela nem consiga botar mais. Se for uma fêmea mais novinha, aí pode ser que o tempo dela botar é que não tenha chegado ainda. Seja simplesmente isso. Mas qualitar, o que eu posso fazer para tentar dar um jeito nisso aí, né? Acelerar um pouco o processo. É bom acelerar o processo? Eu acho que não é bom acelerar o processo. Mas eu sei que a gente fica o ano todo esperando para tirar o pilhotinho. Aí você tem a feminha ali e a feminha não quer botar de jeito nenhum. Aí o que a gente pode fazer? Você pode aumentar um pouco a oferta de cálcio, por exemplo. Tem aqui, por exemplo, o produto que eu mostrei no vídeo anterior, que é o Hot Beards. É um produto que você pode usar para criação. Vou te mostrar ele aqui. É um produto que você pode usar para poder potencializar. Ele vai te ajudar nesse ponto aí. E por quê? Ele te ajuda a potencializar. Os partos estão bem? Os partos estão saudáveis? Então, o Hot Beards aqui, ele te ajuda nisso aí. Ok? Pode dar uma acelerada aí. Você vai ver que seus martinhos vão ficar bem mais ativos. E isso vai ajudar no caso das feminhas também. Formação ali do ovo, tudo isso. Beleza? Mas, você tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Não adianta. Vai ser no tempo dela. Eu vou estar te falando isso porque eu já passei raiva demais. Já passei raiva demais. Ah, mas a feminha não quer botar de jeito nenhum. E as outras feminhas todas botando. Aquelas ali não botam. Eu, como eu tenho um plantel maior, geralmente, quando começa a enrolar demais, eu pego, e às vezes eu tenho feminha reserva, eu pego, boto na voadeira. E aqui a gente está falando de 45, 60 dias. Não está falando de 10, 15 dias que a feminha está enrolando, não. O que eu faço? Pego a feminha, boto na voadeira, junto com as outras que estão lá, e pego uma que seria a reserva, que está mais pronta, e coloco na gaiola. Enquanto isso, vai dando o tempo daquela feminha, aquela que está enrolando, ela aprontar de fato, ela ter condições para poder reproduzir. Lembrando que ela vai estar lá na voadeira, ela vai estar recebendo os mesmos alimentos. Se eu estou potencializando aqui com hotbeats, por exemplo, lá ela vai estar recebendo a mesma farinhada com hotbeats. Geralmente, quando é um pássaro só na gaiola, eu coloco só uma medida dessa aqui. Quando são dois, eu coloco um e meio. Quando é um casalzinho, eu coloco geralmente um e meio. Quando é um casalzinho que, uma fêmea, por exemplo, tem uma feminha que... Tem uma feminha que já está na quarta costura, e aí, geralmente, eu coloco um pouquinho mais para ela também. Para ela ter mais contato com essa aqui. E por quê? Eu não tenho muita preocupação de faltar. Porque tem a farinhada seca. É na hora que acaba, eu coloco essa aqui, uma porção para acabar mesmo. Eu quero que acabe. Porque depois ela vai acabando, ela vai comer a farinhada seca ali. E não vai sobrar dessa aqui. Olha para você ver como que fica. Está vendo? Só... Aqui, só um pozinho aqui. Só a casquinha de semente mesmo, está vendo? Praticamente, só a casquinha de semente. Jogando no chão ali, depois aquece o bichinho, que ela tem que varrer. Uma outra coisa, que o pessoal pergunta. Qual ele está? Pode dar banho nos pássaros durante o período de reprodução? Pode, com certeza. Pode dar banho, sim. É lógico o seguinte. A feminha... A feminha está chocando. A feminha está chocando. Você tem que tomar cuidado. Se o tempo está muito seco, é até bom você colocar banheira. Por quê? Porque ela vai molhar. Ela vai ficar molhada. E ela vai, quando ela deitar no ninho, ela vai dar... Ela vai melhorar ali a qualidade. No caso do ar ali, né? Da umidade do ar. Então, e como a casca do ovo pode ficar muito ressecada, se o tempo estiver muito seco, aí isso aí vai ajudar. Isso ajuda também. Então, pode sim. Qual ele está? Posso pegar os passarinhos e levar para o sol? Aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui nesse aqui, essa aqui. Porque ela estava querendo botar no potinho. Então, agora eu coloquei aqui. Ela botou lá no ninho. Ela botou o ovinho dela lá no ninho. Qual ele está? Posso ficar pegando as gaiolas e levando para o sol? Pô, o sol é sempre bom. Mas não é muito indicado você ficar mexendo demais na gaiola durante o período de reprodução. Mas, você tem que evitar. A reprodução é mexer nas gaiolas o mínimo possível. Aqui, ó. Eu sou meio doido, né? Eu fico mexendo aqui para lá, para cá. Pego, te mostro. Mas, porque eu quero te mostrar como funciona a minha criação. No caso, você aí, tenta deixar as suas aves aí no período de reprodução o mais quietinho possível. O que eu posso levar para o sol? Às vezes, pega os marchinhos, né? Pega o marchinho, bota em outra gaiola. Leva, deixa eles uns 15 minutinhos no sol. Mas, a fêmea chocando, não é interessante você ficar mexendo demais, não. Tá? E, pensa o seguinte. Gente, a fêmea está chocando. Ela já está... A temperatura corporal dela já está alterada, né? Ela está mais quente. Ela está em estado febril, porque ela precisa aumentar a temperatura para poder aquecer os ovos. Aí, você vai colocar ela no sol. Ela vai aquecer mais ainda. Então, isso não é muito legal para ela. Tá joia? Mas, um banho, tudo isso aí, é lógico, né? Se estiver chovendo demais. Aí, na sua região. O tempo estiver frio demais. Aí, você vai evitar. Você vai evitar esse tipo de coisa. Imagina, está chovendo demais, você ainda coloca banheira dentro da gaiola. O que vai acontecer? O ar já está úmido demais. Mas, você vai cooperar ainda mais para a proliferação de fungos. Por quê? Porque, se o passarinho tomar banho ali, vai molhar o papel de fundo. Molhando o papel de fundo, ele vai levar mais tempo para secar. E aí, se não secar, pode começar a proliferar fungos ali. Fica um ambiente propício para a proliferação de fungos. Então, você tem que evitar esse tipo de coisa também. Tem que ser esperto em relação a isso aí. Se o tempo está mais seco, beleza, excelente. Se o tempo está mais úmido, aí você já dá uma segurada, ok? É lógico, é o seguinte. Ah, meus passos ficam na varanda. Lá é bem ventilado e tal. Não tem problema nenhum. Agora, se você tem os seus passos aí no ambiente... Aí, mais fechado, você tem que ficar esperto em relação a isso aí. Tá joia? Não dá bobeira não. Você pode ter problemas. Uma outra pergunta que o pessoal me faz. Qual é, tá? Os filhotes podem ficar no mesmo ambiente que os adultos? Os filhotes podem ficar no mesmo ambiente que os adultos? O ideal é que os filhotes fiquem em outro ambiente. Por quê? Porque o tempo dos filhotes é diferente do tempo dos adultos. Os adultos estão reproduzindo. Os adultos precisam de mais tranquilidade. Já os filhotes estão uma bagunça danada. Os filhotes estão zoando o plantão. Estão comendo pra caramba. Você pode levar o seu filhotinho pro sol. Você pode dar banho nos seus filhotinhos. Agora, pensa comigo também o seguinte. Se você tem... E eu tenho aqui um espaço, um outro espaço, que eu consigo levar os filhotes pra lá. Se eu consigo fazer isso, eu consigo manter o meu ambiente aqui mais favorável. Se você consegue levar os filhotes pra outro ambiente, se você consegue deixar o seu ambiente de criação mais favorável. Por quê? Quanto mais aves eu tiver aqui dentro, pior vai ser o ambiente pra eles. O ar vai ser piorado, a qualidade do ar vai ser piorada. A questão da temperatura pode aquecer mais aqui dentro, por exemplo, ok? E outra, existe a percepção dos pássaros de que existe uma quantidade muito grande de aves em um pequeno espaço. Então, pode acontecer das fêmeas segurarem um pouco em relação à reprodução. Imagina você, imagina os pássaros lá na natureza, quando começa a faltar alimentos, eles têm que ter essa percepção. O instinto deles vai agir nesse ponto. Por quê? Se eles continuam... Já tem pouco alimento pra quantidade de pássaros que tá ali na natureza. Se eles continuam reproduzindo a todo vapor, o que vai acontecer? Vai faltar ainda mais alimentos, não é verdade? Vai faltar espaço, tudo isso. Então, você tem que pesar isso aí na balança também, ok? Às vezes... Poxa, a minha reprodução é muito boa... Exemplo, né? A minha reprodução é muito boa nos dois primeiros meses. Pode ser que seus pássaros... O seu ambiente de criação aí tá ficando apertado demais, os seus próprios pássaros estão reduzindo isso aí, ok? Aí é lógico, você vai pesar na balança aí e vai ver o que é bom pra você e o que não é. Lógico que não é todo mundo que tem condições de ter dois espaços separados pra poder manter os pássaros reproduzindo. Mas, você vai fazer dentro do que você tiver as melhores condições aí pra fazer, beleza? Uma outra coisa, qualitar, em relação à ama... Eu tenho igual aqui as garolas de ama, né? As fêmeas estão cuidando dos filhotes do lado de cá. Qualitar, eu preciso ter ama seca? É obrigatório ter ama? Lógico que não. Tanto é que se você pegar os meus vídeos anteriores aí, né? Dos anos de reprodução do ano passado, ano retrasado, eu não tinha fêmeas aqui pra usar como ama. Eu sempre deixei como ama aqui as fêmeas de... As fêmeas que são da mesma cor ou de cor diferente, mas que eu usava aqui no plantel. Eu só ia passando os filhotes pra fêmeas inferiores tratar. Por exemplo, no ano passado, vocês lembram que eu usei... Eu tinha uma quantidade muito grande de ágata, elvo, marfim. Então, eu queria reduzir a quantidade de marfim. O que eu fiz? Eu tirei filhotes de marfim também. Só que eu usei as fêmeas de marfim pra tratar de filhotes dos outros. Então, eu consegui diminuir a quantidade dos marfins e aumentar a quantidade de vermelhos fazendo isso. Ok? Estratégias que a gente usa. É legal usar ama? É bom usar? É muito bom. É bacana, mas lembre-se que você vai ter que ter um espaço maior, uma quantidade maior de gaiolas. Vai gastar um pouco mais com alimento. É lógico que depois isso vai ser recompensado com a quantidade de filhotes. Provavelmente você vai ter uma quantidade maior de filhotes. Aí você vai compensar depois. Mas você tem que pesar na balança aí também. Se é interessante pra você ou não trabalhar aí com as fêmeas de amas. Eu, igual no meu caso aqui, eu não tinha. Mas eu preferia, em vez de eu ter essas amas aqui, eu arrumei elas, tive que arrumar elas depois, né? Mas eu preferia ter fêmeas de vermelho mosaico aqui. Imagina se todas essas aqui fossem fêmeas de vermelho mosaico. Mesmo que fossem de uma qualidade inferior. E eu ia ter aves pra poder disponibilizar um preço mais acessível depois. E como eu sei que todo vermelho mosaico que eu tiver aqui, eu vendo, né? Eu não consigo reproduzir aqui na minha criação a quantidade de pássaros que o pessoal me procura pra comprar. Se fossem a linfêmea de vermelho mosaico, eu ia passar os machinhos. Elas iam cuidar dos filhotes delas e filhotes das outras de cá, né? Que são superiores. E depois eu ia ter uma quantidade de pássaros também pra vender. Às vezes que iam ter um pouco menos de qualidade, mas que eu poderia vender no preço mais acessível também. Então, isso aí é mais uma estratégia também. Então, eu preferia que fosse assim. Não consegui porque eu deixei a quantidade reduzida depois que eu decidi colocar ali aquelas fêmeas. Beleza? Coloca aqui nos comentários se você oferece farinhada umedecida pros seus pássaros. Você oferece a farinhada umedecida pros seus pássaros? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber o que você faz aí na sua criação, tá já? Lembrando que a gente tem aqui o produto que eu tenho utilizado que é o Hot Beards da Angercal. Tá já? É lá no Instagram arroba canário qualitá e no Instagram da Angercal também você consegue mais informações sobre esse produto, tá já? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus! 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 Fica com Deus!